Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um corte de cabelo, não vamos falar sobre tratamento hoje. Há um ano e pouco, foi em dezembro do ano passado, agora já é janeiro, um ano e um mês, nós cortamos o cabelo da Giovanna, que estava para baixo do bumbum e deu 34 centímetros. Aí nós fizemos uma doação desse cabelo. Aí agora a gente vai fazer um corte que é o Long Bob, que a nossa inspiração foi no corte da Evelyn. Se vocês querem saber como é que vai ficar, vem com a gente! Vou começar penteando o cabelo. Eu vou usar essa escova raquete, que ela desembarassa o cabelo sem quebrar. Tem que estar bem desembarassado para a gente poder prender, para poder cortar e ficar direitinho. O cabelo dela está lavadinho, mas como já secou e eu não cortei logo em seguida, agora eu vou molhar. para poder cortar. Ou se vocês forem cortar, vocês podem lavar o cabelo para cortar em seguida. É melhor do que cortar com o cabelo seco. Vou prender com dois elásticos, que aí já vai ficar seguro com a parte do cabelo que a gente vai doar. No meio desses dois chiquinhos aqui, que o cabelo vai ficar preso nessa segunda aqui debaixo. Bora lá para o momento terror? Tem certeza, Gi? Sim! Então vamos lá! Aqui, gente! Aí agora o que a gente vai fazer? Vai dar o acabamento nesse cabelo, né? Porque ele fica assim, nas pontas ainda um pouquinho torta. Mas tá aí já, o long bobby já tá pronto. É bom. Então vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bom pessoal, esse foi o resultado Cortei um pouquinho mais curto Mas tá aqui ó gente Olha como tem cabelo Depois eu vou medir pra ver quantos centímetros deu Então a gente vai tá fazendo a doação Desse cabelo aqui também, mais um ano Vamos fazer a alegria de outras crianças E daqui mais um ano Ela corta de novo, porque já vai crescer O cabelo dela cresce muito Muito rápido Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado E esse corte foi a inspiração Do cabelinho da Evelyn E por hoje é só pessoal Se vocês gostaram Dá um joinha aí no vídeo Se inscreva no canal Participem lá da minha página Do Dicas e Toques da Loirinha No blog também Que tem sempre resenhas e dicas de produtos bem legais Pra você cuidar dos seus cabelinhos E até o próximo vídeo Gente, beijinho Tchau 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 Tchau